Excelentíssimo, Sr. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sérgio Senado do Ceará, Dr. Marcelo Mota, em nome de quem eu saludo todos os ocupantes desta mesa. Excelentíssimo, Sr. Presidente da Associação das Praças da Polícia Militar, nosso colega E. Queiroz, peço bem ao Presidente Marcelo, para em nome do Presidente da Associação Mestre, nosso colega de votar, muito nos honra, saudar todos os colegas aqui presentes, todos os conselheiros que estão hoje a tarde aqui nesta sessão da OAB. Senhores, é com muito prazer, com muita emoção que eu me dirijo aqui aos senhores, o convidado de hoje, o convidado especial, Sr. Excelente, Dr. Marcelo Rosendo, eu, juntamente com o Dr. Margonio Almeida, nosso Pérola Negra dos Tribunais, o homem que fundou a Seccional da Região Metropolitana do Estado do Ceará, da OAB. Estivemos em uma audiência, lá com Sua Excelência, nosso objetivo era conversar com o Presidente do Tribunal de Ferriça, e lá estivemos acompanhado do juiz da comarca de Maracanãú, Sua Excelência, o Dr. Jurandir Ordo Rosa Figo. Figo Júnior, salvo em branco, filho de Maracanãú. E o pleito que nós fomos lá conversar com Sua Excelência, Júnior, foi exatamente a implantação de uma comarca do júri naquela jurisdição. Naquela vaga, uma vaga do júri naquela jurisdição. Obrigado, presidente. Porque o Dr. Margonio, como advogado militante, conhece a realidade da região metropolitana, onde o Dr. Rafael é presidente, e sabe que a necessidade. Senhores, eu não vou falar aqui de um caso concreto, mas eu acompanho um processo do Presidente Marcelo. Marcelo, hoje tem muito Marcelo aqui. Marcelo, a vontade de Deus, deve ser de 4 ou 5. Marcelo, o Presidente da OAB de Sobral. Rafael, perdão, Rafael. Mas tem muito Marcelo. Acompanho um processo de uma cliente nossa, da comarca de Sobral, onde nós estamos, eu juntamente com o meu colega, o Dr. Hermelê Gil, do Alves e Almeida, que já participou aqui da sua casa, o Dr. Valdinho. Há 4 anos, há 4 anos nós esperamos por um espaço, por um processo de pensão alimentícia. Imaginem, senhores, então, vendo os fatos, nós chegamos à conclusão, o Dr. Crescêncio e os demais que falaram aqui também, que o nosso sistema está completamente falido e com tendências a piorar. O Dr. Marcelo falava nas dificuldades econômicas. Isto é uma realidade. Nós estamos, foi aqui uma série só para concluir, seu Presidente, esperando que outra fique pronta que foi entregue nas vésperas da 1ª eleição, a 7ª da UAP nova, e que não está pronta por falta de dinheiro. Agora, por falta de dinheiro, a justiça, no lugar imprompido, de se expandir para atender a população cearense, ela vai fechar com artes. Ela vai reduzir o seu atendimento. coitado dos juros mencionados. Para concluir, salenças, eu lamento que o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário tenham sido beneficiados com a inércia da nossa instituição, que com todo respeito era para estar nas ruas. na semana passada, estivemos no tribunal, no foro, fazendo um protesto contra o Espresso 150, contra a moralidade, a favor das investigações, porque nós não concordamos com vendas de liminares. amanhã, nós estaremos lá no Tribunal de Justiça. E eu quero convidar, senhor presidente, todo esse conselho, porque nós precisamos colocar não só a advocacia, mas o povo nas ruas para cobrar do governo do Estado recursos para que a justiça funcione de forma digna. Muito obrigado.